São Paulo Eu sou Noite Quando amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente liga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu Pela porta afora E se eu te imitar Cê vai aprender Diz que vai voltar Só pra viver E se eu te disser Que a vida é Sei que no ente Se tem outro alguém Não me diz Se ele faz O que eu não vi Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Só te liguei pra ouvir Só te liguei pra ouvir O que eu não fiz O que eu não fiz Se eu te liguei pra ouvir Se eu te liguei pra ouvir Só te liguei pra ouvir Então me diz Se eu te liguei pra ouvir Se eu te liguei pra ouvir E se eu te liguei pra ouvir